Bem, estamos na Catapulta 1, povo de Deus, e vamos a mais uma decolagem. Estamos no Super Caça Supersônico, o Super Hornet, o F-DG. Potência total. A Catapulta vai nos lançar. Vamos lá. Matempo, altitude. Que na hora horizontal. Vamos baixar a altitude, vamos dobrar a direita, estamos com mais de 500 quilômetros por hora, a quilometragem, a altitude, ois, 2.000 p.m. Muitos pontos, a equipeцеiro, oi, 2.000 p.m. Isto é o Supercasa F-18. Porto, plantelinha, grandelha verde, preparação, aproximação para o pouso na pista pequena e com muito treinamento, despedindo, entendendo, se preparar para fazer o pouso arriscado e se agarrá-lo, por causa do que há uma situação, reduziu a velocidade.